Música Meu amor é melhor, mas se presta, é que ser louco e tarde demais Porque o erro é igual a um cristal que ao quebrar não se envenja mais Eu sou comprometido e não posso, querida, fazê-la feliz Siga outro caminho, querida, me leve contigo esses lejos que fiz Meu bem, a nossa paixão tem um destino atroz Porque existe um abismo profundo entre nós Meu bem, esqueça de mim, que nós dois assim não podemos viver Porque a gente gostar, sem poder amar, é melhor morrer Em meu dedo esse anel é um abismo cruel que separa nós dois Todos que não pensam no momento que errar já arrependem depois Apesar de eu gostar de você em meu lar, também sou feliz Conformamos com nosso destino, passamos de conta que a sorte a sentir Meu bem, a nossa paixão tem um destino atroz Porque existe um abismo profundo entre nós Meu bem, esqueça de mim, que nós dois assim não podemos viver Porque a gente gostar, sem poder amar, é melhor morrer E aí 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 E aí